Santa Cruz do Piauí é município do Sertão. No passado, foi povoado de Alheiras. Cercado pela vegetação seca da Caatinga, a pequena Santa Cruz, com pouco mais de 8 mil habitantes, é a terra natal do governador Wilson Martins. E do alto do morro Santuário da cidade, e ao lado de amigos e parentes, descreve com riqueza de detalhes a posição geográfica do município. Santa Cruz, ela fica do centro-sul do estado do Piauí. Então, tem do lado do rio Itaim, que é a fluente do rio Canindé. Então, nós temos aqui, à esquerda nossa, nós temos a cidade de Picos. E já temos uma interligação asfáltica através de Dom Expedito Lopes, que chega a BR-316. E que agora nós estamos concluindo a estrada que vai por Paquetá. Chegando a Picos, são 11 quilômetros a menos, encurtando distâncias. E estamos com o projeto de construir aqui, passando pelas carreiras, pelo Gentil, e chegando à cidade de Picos, lá pelos torrões, que vai encurtar mais distância. Vai ficar, assim, uns 20 quilômetros mais perto para você chegar na cidade de Picos. E aqui, à nossa direita, também na beira do rio Itaim, estamos com o projeto para construir o asfalto, interligando a cidade de Ueiras. Então, isso vai ficar um entroncamento rodoviário fantástico, já que aqui, nessa nova via, que já está asfaltada, até a cidade de Uau Ferrai, são 24 quilômetros, mais 24 quilômetros para a cidade de Santo Inácio do Piauí, chegando também à cidade de Floresta, e já interligado com Simplício Mendes. E mais uma via que nós estamos com o projeto para construir, chegando à cidade de Campinas do Piauí. Então, aqui virou um centro rodoviário importante, né? E, portanto, de desenvolvimento no centro-sul do estado do Piauí. Foi um dia especial para o filho ilustre de Santa Cruz do Piauí. Sempre que visita a terra natal, o governador é recebido com muito carinho. Abraços, reencontros com velhos amigos, e ainda um tempinho para conferir obras executadas pelo governo do estado. Aqui, o governador acompanha a conclusão de uma estrada muito importante para Santa Cruz. E um passo decisivo para o município se tornar um entroncamento rodoviário no sertão do Piauí. E aqui, nós vamos encurtar distâncias. Entre Santa Cruz do Piauí e Paquetá, são 12 quilômetros. E entre Santa Cruz e Picos, por esta PI, são 11 quilômetros a menos do que você pegando ali, a BR-316. Então, é muito importante essa estrada para valorizar aqui a região, mas também para a integração, para diminuir custos e se ganhar tempo. Na educação, o governo constrói a Universidade Aberta de Santa Cruz do Piauí. Um sonho próximo da plena realização. Mas o sonho do governador que nasceu no sertão é mais ousado. Nós sonhamos muito com isso, né? E agora ficou muito mais fácil, porque quando você está como gestor e como ordenador de despesas e como governador, é possível a gente realizar muitos sonhos, né? Eu tenho tido a compreensão, tanto do Poder Legislativo, como também do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, trabalhando nessa harmonia. Então, é possível realizar obras como essas no Estado todo. Na educação, a educação é, assim, a prioridade número um do nosso governo. Nós fechamos o ano de 2010 com 19 escolas de tempo integral. Nós vamos começar o ano de 2012 com 181 escolas de tempo integral. Uma delas vai ser aqui, na cidade de Santa Cruz, né? Cidade de Santa Cruz. Então, eu não tenho dúvida que essa é a transformação. E por falar em educação, o governador lembrou o passado das primeiras letras na primeira escola. Um reencontro muito especial com a dona Olivia Santos, a primeira professora. Hoje, com 80 anos, mais vítidas lembranças do aluno Wilson Martins. Bom aluno, aluno muito aplicado. Foi muito bom. Começou tudo com a dona Olivia, viu? Ela era muito amiga da minha mãe e também dos meus pais e, assim, tinha uma relação. E, por isso, ela cobrava como se fosse da família. Olha, menino, você está chegando atrasado, vou dizer para o comadre Jandira. Vou dizer para o comadre Joaquim. Então, olha, você não fez a tarefa direito. E aí, a gente ficava logo com medo, né? Porque muita amiga e vizinhos, né? Morava vizinho lá do comércio do meu pai. Então, começou tudo com ela. O governador guarda viva da memória as lembranças da primeira escola. Foi nesse quadro aqui, nessa sala aqui, onde nós começamos e estudamos aqui o primeiro ar fraco, forte, segundo ano, primeiro, segundo, terceiro e quarto. E daqui nós saímos preparados para fazer o exame de admissão. E os ensinamentos das primeiras lições refletem nos estilos de vida e de trabalho do governador. É um estilo alucinante de trabalho. O governador Alisson Martins imprime no Palácio Karnak, onde quer que esteja, um ritmo para que as coisas realmente andem. Você sabe que não é fácil você andar com burocracia no setor público. Então, nós precisamos ter uma velocidade tal que a gente possa dar vazão a tudo que passa no Palácio, a tudo que passa nas secretarias, nos órgãos públicos em geral. E ele é quem imprime esse ritmo. É um ritmo de toda a sua, do seu gestor, exatamente esse. É na busca das metas e, em consequência dessas metas, a busca dos resultados. E o passeio segue na terra natal. O governador conhece os conterrâneos pelo nome. A gente está até com as anos. 70 e 9. E histórias do passado. Esse aqui é um primo meu, me ensinou a dançar forró. Bons tempos de infância e adolescência em Santa Cruz do Piauí.